Olá pessoal beleza eu vou quero mostrar um vídeo para vocês que eu não queria mostrar aconteceu mais ou menos a três semanas no dia que eu morri meu celular eu pensei até que tivesse perdido esse vídeo né eu levei o Dud no sítio e tentei aproximar o Dud do cachorro que tem lá no sítio do vira-lata né porque como quem acompanha o canal viu o dia que eu levei o Dud de flertação que ele estranhou aquele cachorro e aquele cachorro estranhou ele então eu resolvi levar o Dud soltei o Dud deixei os dois cães soltos eles se cheiraram ali se estranharam um pouco né e eu acho interessante postar esse vídeo porque tem muita gente que é curioso né qual a diferença do temperamento do pitmonster para um pitbull né então é mais ou menos por aí nesse vídeo vocês vão poder ver como funciona o temperamento de um pitmonster que não é diferente de qualquer um outro cão a maioria dos cães né quando ele inicia uma disputa normalmente ele quer dominar o cão o oponente no chão e mostrar quem é que manda né querer deixar o outro cão submisto e normalmente os pitmonsters são cães mais frios mais tolerantes certo pessoal ao contrário dos pitbulls se um pitbull entrar em disputa com outro cão provavelmente ele vai agarrar e vai lutar até a morte né até que o outro cão morra independente do outro cão é mostrar submissão ou não um pitbull não para certo já um pitmonster assim como qualquer outro tipo de raça né que é um cão que tem acho que tá ficando para baixo não tá não tá não tá bom e assim ó com o dentinho que tá assim ó já o pitmonster já o pitmonster já o pitmonster faz a risada você é muito besta vai já o pitmonster pessoal é um cão mais frio mais tolerante porque ele tem miscigenação né ele tem mistura de outras raças né de outros cães por exemplo de cães molossos que são cães mais tolerantes que convive mais harmonia então eu quero avisar antes pra vocês nem um cão se machucou nesse vídeo pensei até que tivesse perdido esse vídeo porque eu gravei numa no sábado e quando foi no domingo eu caí com o celular na piscina porém com a qualidade um pouco inferior mas esse vídeo foi foi feito um download no meu google drive e por minha sorte eu consegui resgatar esse vídeo e quero mostrar pra vocês como que foi eu os cães se cheiraram ali certo só que o gatilho foi quando o vira-lata veio pra cima de mim e aí o dude não tolerou partiu pra cima do vira-lata iniciar a disputa eu ia até deixar para ver se o vira-lata é mostrar a submissão para depois eles ficarem uma boa né a partir da hora que a partir da hora que um cão mostra submissão fica tranquilo né eles começam a se respeitar porém eu vi muito sangue muito sangue e fui separar né até guardar o celular no bolso celular continuou gravando eu gritando e separando o dude não mordeu vira-lata o vira-lata não mordeu o dude foi só bate-boca só que o dude mordeu a língua aí aconteceu muito sangue mas eu vou gostar o vídeo que vocês vão poder entender certinho tá como que é o temperamento de um pit monster que não é muito diferente de qualquer outro tipo de cão de qualquer outro qualquer outra raça lógico existe exceções existem cães pit monster que brigam duramente certo só que o dude não é assim o link não é assim são cães mais frios que só querem mostrar quem é que manda certo dominando seu oponente e não matando seu oponente certo pessoal acompanha o vídeo aí e eu sei que vai acontecer bastante críticas já tô preparado para isso é não fiz nenhum vídeo fazendo gracinha tá vocês vão ver que a qualidade está um pouco inferior porque é um vídeo que foi salvo né certo no meu google drive com o celular que até o celular que até estragaram beleza pessoal acompanha aí não pode entrar entrometer aí eles briga tem que dar as costas e vai lá fora só briga por ciúme não tem não tem outro motivo para explicar não ser ciúme da gente não tem oi e aí oi é oi 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 e tem nada barato já tem ali vão fazer uma DUDE! DUDE! Ei! DUDE! Aqui ó! Tchiu! Ó! DUDE! Cala, vai! Tem que vender ela, né? É o que ficou? Não, não. Tem que vender ela. Tchiu! Tchiu! Tem que saber que tem uma BRÓI 2015, 2016 pra vender, né? Tchiu! 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 E aí? Estão se conhecendo né? Estão se conhecendo... Os movimentos são friamente calculados E o dedo já tá cagando. O Dud quer mesmo é brigar, mas o outro não tá querendo. O Dud tá chamando que tá vindo. Se o Dud partir pra cima dele, ele deita no chão. Fiscando. O Dudelinho tem um telão também. Hum? O Dudelinho é grande. Grande. Irmão é esse aí? É igual. Esse é maior que o dele. Ele tá lembrando o dia que eu brinquei com o tracão com ele aqui. Ele tava na coleira, né? Aí esse cachorrinho avançou nele e que ia bater nele. Aí eu segurando o Dud aqui com a coleira e ele avançando. Aí eu acho que o Dud agora tá fazendo. E aí? Agora eu tô solto. Vai rolar o que agora aí? Cagando com a mesma moeda. Ele falou assim. Não, agora eu vou ficar de boa. Eu tô afim de briga não. Quero paz. E pô, cadê? Acabou. Faz nada. Cachorro e chocolate aí não faz nada pra brigar. O Link bate nele na mira. O Link bate nele e deixa ele mamando de rasgado. O Link? O Link é mais fraco que ele. Ele é um bosta mesmo. Ele só é assim, ó. Ele é impriquento. Resolveram o impasse? Não. Não. Vai deitar. Vai deitar. Vai deitar. Vai deitar. Pega o outro aí. Olha, ele tá... Olha, esse cachorrinho, né, rapaz? Tem raça, ué. Ué, se deixar o outro grandão mata ele, ué. Mordeu um sangue na boca dele, Renata. Mordeu a língua. Mas deixar mata ele. Ele mordeu a língua. Ele mordeu a língua dele. Tá vendo aqui? Ele mordeu o beijo dele por cima. E o cachorro mordeu ele aqui, ó. Esse sangue aqui, ó. Sangue da língua. Que o Dudu mordeu a língua, tá vendo? E esse machucadinho do lado dele que já tinha, né, meu? Não sei. Aqui, ó. Sem pelo. Isso aqui é coisa velha, né? Machucadinho de nada. Eu acho que não tem, não. Ah, é, não. Aqui ele levou uma mordidinha aqui. Uma coisinha boba. Mas por aí ele morde, né? Olha, aqui não tem... Aqui não tem nada, nada, nada. Só sangue. Só sangue da boca do Dudu mesmo. Nada, nada, nada. Nem arranhou direito. Quem se lascou mesmo foi o Dudu. Ah, ele naquele afavoramento dele mordeu na língua, né? Uhum. Tem um lingo muito grande aqui, né, Dudu? Fez nada, 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 nada. Né, negão? Né, meu nego? Fez nada, meu nego? Isso é terrível. Bateu no Dudu. Bateu no Dudu. Você viu que ele pegou e mordeu o Dudu quando eu separei o Dudu dele? Voou na costa do Dudu, mordeu, achei que furou. Eu vou mostrar lá o... Eu vou mostrar o furo que ele fez no Dudu lá. Pichinho valente. Fez nada nele também. Achei que tinha mordido ele aqui, ó, o cachorrinho lá. Acho que não, é só na boca mesmo, acho. Só segurou assim o couro só. Ele mordeu a língua, né? Deixa eu ver a língua. Fez nada, 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 nada. Ele gosta que joga água nele. Dá um banho nele.